Quem nos separará do amor Que procede do nosso Senhor Ele é tudo pra mim, Ele é tudo pra nós Forte Deus, vencedor Quem nos separará do amor Que procede do nosso Senhor Ele é tudo pra mim, Ele é tudo pra nós Forte Deus, vencedor Nada no mundo nos separará Do imenso amor de Jesus Forte ou pobre, angústia ou dor Nada vai abalar esse amor Quem nos separará do amor Que procede do nosso Senhor Ele é tudo pra mim, Ele é tudo pra nós Forte Deus, vencedor Nada no mundo nos separará Do imenso amor de Jesus Forte ou fome, angústia ou dor Que procede do nosso Senhor Nada no mundo nos separará Do imenso amor de Jesus Forte ou fome, angústia ou dor Nada vai abalar esse amor Esse amor que procede de Deus Derramado em nossos corações Esse amor não acaba jamais Onde o fome, armado em nossos corações Amado em sua vida Noção com o salão Antes do明白